Música de Zangasiagas.com O encontro de gerações Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba Jogaste bem, e hoje eu sou teu refém Queria que não fosse assim Mas essa tua garrafa tá a cabo de mim E olha meu bem Você me fez esquecer minha mulher Minha mulher Essa tua macumba que ela é anormale Esse teu cupido é tradicional Pra controlar minha vida Essa tua macbira, juro, não é normal Esse teu cupido tá me deixando mal Juro mesmo Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba, macumba Tudo começou No dia em que eu te conheci Algo me dizia que olhavas pra mim Em cada segundo Entrava e revirava o meu mundo Cada passo um marcado Cada beijo um abraço gemido Me fazia esquecer minha mulher Hora que eu chegava Agora que eu chegava agora não chegou Tudo que eu chegava agora não dito O homem que eu era Hoje eu já não sou Baby, hoje eu já não sou O nosso juramento não foi cumprido E agora estou arrependido Seria bom se eu nunca conhecesse Essa mulher Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba, macumba Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba, macumba Te percebo Mas o que é que fizeste comigo É que agora eu já não consigo Não consigo mais pensar em outra coisa Me esqueço dos meus filhos e também da minha esposa Algo aqui não está certo Nesse mato tem um animal que tem de ser descoberto Já te quero sempre por perto E também já te olho como a única fanta no deserto A pergunta que não cala é Por que que eu estou malingotário? Minha esposa nunca teve na mão todo o meu salário Eu sempre fui um grande mão de vaca Mas agora quero parte do meu salário Eu já entendi a matricada Tu deves ter me feito e que a lorinda tens com capa Por isso é que me fiei Jesus Eu sempre te amarei Toca por testo, mas ninguém agora Please me muda Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba, macumba Como é que foi feito isso, parece feitiço Perdi com ela toda a minha família Só pode ser macumba, macumba, macumba Macumba E aí E aí E aí E aí E aí